Fala galera, beleza? Esse projeto a gente vai começar agora, né? Um farol no Corolla de 2009 a 2012 A gente vai colocar um projetor Bixenon, um Angel Eyes também Com acabamento bem top aí E vamos fazer o teste que a gente vai fazer agora com a nova da Crystal Vision Ultra Ela gera uma iluminação muito boa Máximo aqui que ela gerou aqui, 440 Lux Galera, agora a gente instalou aí o projetor Bixenon, né? Galera, agora a gente tá com o projetor aí Vamos mostrar a iluminação dele Esse é um projetor 7.1 Vou mostrar o alto dele aqui também Deixa eu ver se eu consigo aqui Lâmpada NHK de 5.500K Reator F5 Combinaçãozinha bem top Com o projetor aqui gerando agora 1.415 Lux Tonalidade bem amarelinha Agora o carro também vai ter função de alto no projetor Vai galera Finalizado aqui o farol do Corolla Bem top aí Bem top aí E aí Tipo E aí E aí